Um casal do estado de São Paulo foi preso na cidade de Conselheiro Pena pelo crime de estelionato. Segundo a polícia, eles aplicavam golpes ao trocar moedas em supermercados e farmácias. Com os dois, a polícia prendeu mais de 90 mil reais em dinheiro e vários cartões de banco. A reportagem está aqui, pode balançar. A comandante do terceiro pelotão de Conselheiro Pena foi quem acionou o reforço militar ao se deparar com o veículo dirigido pelo suspeito de aplicar golpes em cidades do Espírito Santo e Minas Gerais. Na tarde de sexta-feira, foi emitido um alerta no grupo da unidade de Aimorés, Resplendor e Conselheiro Pena. De folga, a policial militar fez o acompanhamento visual do veículo usado pelo estelionatário até a chegada de outras cinco viaturas. Ele foi abordado próximo à cidade de Galiléia, na BR-259. Ela deparou com o veículo do autor. Pes o acionamento das varnições, realizou o acompanhamento, sendo logrado o êxito na abordagem. Com o autor, foi encontrado aproximadamente a quantia de 95 mil reais, decorrente de golpes aplicados nas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Dentro do carro, havia uma criança e a mãe dela no banco do carona. A PM desconfia que o casal viajava escolhendo cidades aleatórias. O alvo para a prática do estelionato eram supermercados e farmácias. Esse casal, ele alugou esse carro em Vitória, Espírito Santo, e veio aplicando, aplicou golpe em cinco cidades do Espírito Santo. Nesse intuito, ele chegou em Minas Gerais e passou por lá em Morés, onde ele aplicou golpe em vários supermercados, passou por Resplendor, chegando até Conselheiro Pena. Eles pegavam um saco de moeda, eles tinham vários sacos de moeda. Eles se identificavam como donos de rede de sorveteria. Eles pegavam um saco de moeda que tinha 200 moedas e falavam que tinha 2 mil moedas e pegavam 2 mil reais em dinheiro. Quando o dono do supermercado ia contar, só tinha 200 pratas de moeda. Ele usava a seguinte forma, como está tendo a Black Friday, movimentação de pessoas, ele deixava o telefone e falava com a pessoa que era só ligar para ele e sumia. E dessa forma, ele foi chegando até Conselheiro Pena. Quando ele chegou ao Conselheiro Pena, ele aplicou golpe em dois supermercados. O casal teria ainda realizado mais dois estelionatos em supermercados da cidade de Conselheiro Pena. Estabelecimentos de Vitória, no Espírito Santo, Colatina, também no Espírito Santo, Aimorés e Resplendor, em Minas, estão entre os locais visitados pelo homem. O dinheiro recuperado, 90 mil reais em espécie. Dois aparelhos celulares e vários cartões de bancos foram apreendidos. Uma máquina de separar e contar moedas foi interceptada e será periciada. No sábado, o casal, que é da cidade de Bauru, foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil de Valadares. Uma conselheira tutelar acompanha o caso. Essa conselheira nos acompanhou em caso de flagrante. Se ela ficar presa, mas o rapaz, essa criança vai ser entregue à conselheira tutelar e será encaminhada à casa larga do Conselheiro Pena, onde será esperado um parente para ser entregue a essa criança. Como é que pode, né, gente? Isso aí, Jairão, esse trinco apareceu na imagem aí, os trinco têm apreendido lá. Aquilo é moeda? Como é que pode? É por isso que nós estamos procurando moeda aí para todo lado aí. Ele não está achando, olha lá. Mas eles foram presos, né? Vai aplicar golpe? Não, vou em Conselheiro Pena. É porque é um lugar menorzinho. É, mas tem polícia lá. Inclusive a tenente comanda. Ela é minha sobrinha, a tenente Thaís.